Adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor, adore, adore, adore na beleza da sua santidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor, e Davi irmãos, ali naquela angústia, Davi procurando em outros lugares como já falei, mas o Senhor estava ali, a Bíblia diz que Deus era com Davi, para que mais isso, Deus é contigo irmãos, Deus não mudou, Deus é comigo, Deus é contigo, nós temos que estar alugando, nós temos que estar buscando, nós temos que estar nos refugiando, é namorada do Altíssimo, aquele que habita nos ponderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é namorada do Altíssimo que tu tem que habitar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, amorada nas asas do Senhor, é embaixo das asas do Senhor que tu tem que habitar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a misericórdia estava ali, a última misericórdia, eu tive uma experiência irmãos, com um homem que trabalhou comigo, louvado seja o nome do Senhor, chamado Daniel, a minha esposa conheceu, ele era motorista, do lugar onde eu trabalho, da Feiros, não sabe, e ali ele era um homem coração duro, vamos dizer assim, casca dura, casca brossa, ele falava para mim, depois que eu me converti, eu falava para ele, e ele falava para mim que já tinha passado por várias religiões, e nunca tinha achado nada, eu já passei por vários lugares, amorinho, como eles me chamam, já passei por vários lugares, não achei nada, senhor Daniel, eu convido o senhor em uma igreja evangélica, uma igreja pentecostal, buscar o Senhor, adorar o Senhor, não, já fui também, não achei nada, certo dinheiro irmãos, nós estávamos carregando o caminhão, e ele chegou, ele gostava de beber, ele chegou meio alcoolizado, e ele aceitou ali, e eu estava falando de Jesus para um rapaz que aceitou Cristo aqui na igreja, os irmãos aqui lembram o William, aquele forte, expulso da crente, que depois por infelicidade, ele se desviou, mas eu creio que Deus está fazendo uma grande obra, ele voltou a trabalhar conosco também, eu creio que Deus está trabalhando, e eu estava falando de Jesus na época para o William, e esse seu Daniel começou a prestar atenção, só que me chamou a atenção que ele começou a prestar atenção, mas zumbando, debochando, quanto mais eu falava, o inimigo ali, nele, debochando do que eu falava, rindo, falando palavras torpes, falando, esse Jesus não é de nada, esse Jesus não é de nada, até que eu falei para ele, o Jesus não é de nada, eu te desafio aí em uma igreja, você falou para mim, o senhor falou para mim, já foi em uma igreja evangélica, mas eu desafio o senhor, eu vou orar, e chamo o senhor para mim, se Deus não falar com o senhor, não fizer algo com o senhor, dentro da congregação, o senhor nunca mais buscou o nome do senhor, eu ia pagar o preço irmãos, eu ia pagar o preço, se ele falasse para mim, eu vou, eu ia pagar o preço, mas ele falou assim, oh não, Jesus Cristo para mim, é só um atestado de óbito, bem assim mesmo o que ele falou, Jesus Cristo para mim, é só mais um atestado de óbito, aquilo me entristeceu no momento, me entristeceu, e eu saí falando, senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, mas irmãos, passado algum tempo, não passou nem dois meses, eu resumí um telefone na minha casa, e o senhor Daniel, olha amorinho, o senhor Daniel não vai poder ir trabalhar, ah não vai poder ir trabalhar, por quê? O senhor Daniel não vai poder ir trabalhar porque ele está com uma dor de estômago estranha, Deus abençoe, ele está com uma dor de estômago estranha, foi levado às preces para o hospital, aí eu falei, amém, na hora irmãos, na hora, na hora, Deus falou comigo, é o meu trabalhar, na hora em casa, comuniquei a minha esposa e falei, vamos orar, e ali ele ficou por quase dois meses numa UTI, ninguém descobria o que ele tinha no estômago, ninguém, falavam que era um caroço, outros falavam que era câncer, cada médico dava um diagnóstico, cada médico falava sempre de uma coisa, de uma doença, mas eu sabia o que estava acontecendo, o nome do Senhor ia ter que ser glorificado, Aleluia! E ele disse, no livro de Gálatas, não errei, de Deus não se encarnece, o que o homem colhe, o que o homem planta, ele colhe, o que nós plantamos, nós colhemos, e ele ali sofrendo, eu não fui fazer visita para ele, eu confesso para os irmãos, eu falei, não, quem vai trabalhar é Deus, eu e minha esposa, nós tínhamos, a minha esposa tinha sido convidada para louvar numa igreja em um batão, e nós conhecemos um casal, e não sabíamos que tinha uma pessoa conhecida desse casal, que estava internada no mesmo quarto que ele, um evangélico, internado no mesmo quarto, na mesma articulada, na cama ao lado, e ali nós ficamos sabendo que pessoas da vida nova, o dono de todas as barracas que nós trabalhamos, ele é da vida nova, ele aceitou Jesus na vida nova, o pessoal fazia campanha durante 60, 60, 70 dias, e a barra orava, e nada irmãos, nada, até que um dia, nós ficamos sabendo, o senhor Daniel faleceu, o senhor Daniel faleceu, falei para minha esposa, fomos orar, eu falei, Deus tem misericórdia nessa aula, tem misericórdia, tem misericórdia, e orando, e depois de alguns dias nós ficamos sabendo o que realmente aconteceu, o senhor Daniel, ele estava sentindo uma dor tão grande, os médicos não deixavam, não sabiam o que que era, e não tinha como dar um remédio, não tinha como dar nada para ele, ele só sentindo dor, só dor, sofrendo irmãos, sofrimento, aquele que escarneceu do nome de Jesus, ele estava sofrendo, sofrimento, e além, eu fiquei sabendo, que esse casal de Cubatão, eles estavam evangelizando, lá no hospital, e chegaram ao quarto dele, chegaram ao quarto dele, e falaram com ele, falaram com a pessoa que estava do lado, que era parente dele, eu não lembro se era mãe, ou era um, era um parente dele, e ele começou a evangelizar o senhor Daniel, começou a evangelizar, eu fiquei sabendo disso, quase uma semana depois, começaram a evangelizar o senhor Daniel, e para a honra e para a glória do senhor Jesus Cristo, a misericórdia do senhor, ainda estava sobre a vida do senhor Daniel, quem queria levantar a mão da glória deles? Começaram a evangelizar o senhor Daniel, e ele não aguentando de novo, o meu patrão falou que chegou ali após ele gemendo, eu não sabia, eu fui ficar sabendo disso lá em Cubatão, através desse casal, lá em Cubatão, irmão, como Deus faz? Lá em Cubatão, eu fui ficar sabendo, não, um homem assim, 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 disse que era a filhosa que eu conhecia, e eu falei, senhor da glória, tu és grande, teu nome tem que ser glorificado entre as nações, porque tu é o Deus da misericórdia, aleluia, aleluia, e foi evangelizado, e ele naquele momento, eu fiquei sabendo que ele começou a sentir uma dor de repente, e quando começaram a falar de Jesus para ele, ele começou a gritar, só Jesus pode me curar, louvado seja o nome do senhor, aleluia, só Jesus pode tirar essa dor do meu estômago, e fizeram o apelo na hora, e o nome do senhor foi glorificado, sabe porquê? Ele levantou a mão e falou, eu aceito esse Jesus, porque só ele pode me curar, aleluia, louvado seja o nome do senhor, a misericórdia da última hora, irmãos, a misericórdia da última hora estava ali, sobre a vida daquele homem, muitas das vezes, as pessoas passam por tudo no mundo, algumas morrem sem salvação, infelizmente, mas eu creio que a igreja do senhor Jesus Cristo vai mudar esse quadro, mas muitas pessoas morrem, porque não estão ouvindo a palavra, não estão ouvindo a palavra, escarnecem, falam mal, que nem ele próprio, mas na última hora, muita gente é salva, muitas das vezes, o senhor quer apenas, só isso, que o nome dele seja glorificado entre os povos, aleluia, louvado seja o nome do senhor, e o senhor Daniel, eu tenho a certeza, Deus, tocou no meu coração, falou comigo no meu coração, ele como aquele mal feitou que estava do lado de Jesus, ele foi para o paraíso, porque ele reconheceu o senhorinho, o poder, a honra e a glória e toda a glória do nosso senhor Jesus Cristo, ainda que seja no último momento, eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, ainda que seja no último momento, pode parecer que não vai acontecer nada, a misericórdia do senhor está sobre a minha e a tua vida, para qualquer situação, para qualquer circunstância, louvado seja o nome do senhor, aleluia, e o rei Davi continuou fugindo, irmãos, continuou fugindo, até chegar no deserto de Zip, chegou no deserto de Zip, Deus deu a orla, deu o próprio inimigo nas mãos dele, mas pela obediência, porque Davi ainda com tudo isso, com toda essa opressão, ele teve sabedoria, a Bíblia diz que ele era prudente, Deus deu o inimigo nas mãos de Davi, Davi contou a orla do mundo, era para provar, que Deus tinha dado o inimigo na mão dele, mas o senhor estava ainda para misericórdia sobre a vida de Davi, e ali, o senhor, quando Davi chega ao deserto de Zip, ali ele encontra Jonathan, e Jonathan, como anteriormente, nos capítulos anteriores, ele fez uma aliança com Davi, ele mesmo, pelas mãos dele, Deus livrou Davi da mão de Saul, e ali ele fala com Davi, Davi, e Saul buscava todos os dias, porém, Deus não entregou na sua mão, Davi, Jonathan se levantou, e foi para o Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse, não temas, que não te achará a mão de Saul, Satanás, ele pode tentar, mas ele não vai te achar não, irmãos, Satanás, ele não acha não, Satanás, ele pode tentar, ele pode fazer, ele pode colocar as garras dele, mas eu quero te dizer, Satanás, ele não te acha, Satanás, ele não tem poder para te derrubar, ele não tem, só se você, você é brecha, mas nós temos que andar com prudência, como na outra vida, mesmo na sua fraqueza, mesmo ali na sua fraqueza, ele estava com prudência, que nós possamos andar com prudência, meus irmãos, possamos falar, que Deus testifique, que nós possamos ser prudentes, que nós possamos falar assim, Deus anda comigo, eu estou com Deus, Deus está comigo, assim como ele estava com Davi, é, meu Deus, porque a misericórdia do Senhor, ele está sobre a minha e a tua vida, é, Jesus amado, não adianta, o diabo ele sabe disso, mas ele tenta, Saul sabia, das promessas de Deus na vida de Davi, mas ele tentava, ele tentava, ele queria, ele insistia em matar Davi, da mesma forma, é o inimigo hoje Davi e da tua alma, ele sabe que a minha e a tua promessa é grande, é a coroa da vitória dos céus, mas ele tenta pôr o nome dele, mas a misericórdia do Senhor, está sobre a minha e a tua vida, louvado seja o nome do Senhor, não é a última, porque nós estamos, na presença de Deus, nós somos, adeptos da misericórdia, do Espírito Santo, Ele, que é o consolador de, é o consolador de Deus aqui na terra, através deles, nós temos a misericórdia ao amor de Deus, muitas das vezes, nós olhamos as pessoas desviarem, as pessoas saírem da igreja, e, você vê que realmente, Deus tem misericórdia, até a última instância, mas, nós vimos aí, muitos crentes que se desviam, e acabam padecendo, muitos crentes, simplesmente, que acabam, perdendo a sua, a sua salvação, por não ter, o que Davi tinha, prudência, obediência, a voz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas, que essa misericórdia, essa última misericórdia, nenhum de nós precisamos dela, que, nós precisamos, apenas das misericórdia do Senhor, do amor de Deus, nas nossas vidas, a última misericórdia, não, porque, nós não temos que sofrer, ainda, aqui dentro das igrejas, muitas das pessoas, passam a vida, quase ali, na última misericórdia, por não obedecer, a palavra do Senhor, por não obedecer, a voz do Senhor, por não obedecer, aquilo que o Senhor, fala através, do anjo da igreja, mas, eu quero te dizer, irmãos, é hora, de se levantar, é hora, de subir, é hora, de olhar, para o alvo, é hora, de olhar, para Jesus, obedecer, a sua palavra, para que nós, não alcançamos, a última misericórdia, que, muitas das vezes, é com sofrimento, louvado seja, o nome do Senhor, Jesus Cristo, imagine, você sofrer, sofrer, eu posso dizer, que esse, do Senhor Daniel, o mal feitor, foram bem-aventurados, sofreram, a vida toda, Deus poderia virar as costas, não falar não, escarneceram, falaram mal de mim, mas, a última misericórdia, estava, irmãos, sobre a vida de Deus, Deus tinha um plano, o maior plano, que Deus pode ter, a mim, na tua vida, amour de Deus, a inocivil, ou a vida, ou a felicidade, Ou a respeito,